Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Também eu começo por saudar a Comissão de Trabalhadores da Companhia Nacional de Bailada e como temos visto pelas intervenções, são presença regular nesta Assembleia e por isso agradecemos a vossa disponibilidade sempre para vir falar connosco e para nos alertar. O Partido Ecologista Os Verdes traz-nos aqui um projeto que tem, como já foi dito, um projeto de lei que tem, como já foi dito, o mérito de voltar a trazer a debate uma questão que importa dizer que não foi esquecida, que é de facto uma questão complexa, mas sobretudo que visa criar soluções para aquilo que constitui uma evidente injustiça em relação aos bailarinos profissionais. O balado profissional também já foi aqui referido ao contemporâneo, quando é de facto profissional, constitui uma arte que exige grande destreza física e nesse sentido é absolutamente comparável ao desporto de alta competição. Só que estes profissionais, e isso é de facto incompreensível, não beneficiam do regime de proteção adequado em caso de doença ou invalidez. Esta ausência de legislação específica, logo equilibrada e justa, não se verifica apenas no que diz respeito aos seguros de saúde. É um dos pontos essenciais, não temos dúvidas disso. Mas foi consciente justamente desta urgência em resolver uma série de questões relativas ao bailarino profissional, e ainda bem que a Sra. Deputada Conceição Pereira o relembrou, que o anterior Governo, aliás na pessoa da Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, estava a elaborar o Estatuto do Bailarino. Infelizmente, a história, já todos nós conhecemos a história, não foi possível levar a bom porto este projeto, que ficou interrompido. Embora reconhecendo que muitos dos projetos hoje aqui apresentados, o do PEV, o do Bloco de Esquerda e do PCP, abordam algumas das questões essenciais, nós temos, muito sinceramente, algumas dúvidas também sobre as propostas apresentadas. E mesmo assim, consideramos que são projetos parcelares, que não englobam uma série de medidas que têm que ser feitas. E é nesse sentido que o Partido Socialista, ainda hoje, vai apresentar o seu projeto, que já estávamos a elaborar. Optámos por não agendar puro arrastamento, como se faz habitualmente, porque queríamos ter tempo para finalizar um projeto que consideramos mais consistente e mais elaborado, por isso mesmo é que o apresentamos, mas onde aí sim voltamos a insistir na questão do registro, voltamos a insistir na questão da segurança social e dos seguros de saúde adequados, voltamos a insistir no acesso ao ensino superior, em medidas de apoio para a reconversão, tudo isto achamos que é importante que funcione, que é evidente que pode ser aplicado a todos os bailarinos profissionais e não esquecemos a especificidade da Companhia Nacional de Bailado, sendo que para já este nosso projeto é geral, porque consideramos que também depende muito do Governo a criação deste estatuto específico da Companhia Nacional de Bailado, para o qual deixamos já aqui aberto, estamos, damos a nossa concordância. Portanto, o nosso projeto não frisa isso, frisa direitos essenciais para os bailarinos profissionais, mas desde já estamos, vou já terminar, embora tenhamos um projeto, embora consideramos obviamente que o nosso projeto vai mais longe e é mais consequente nas soluções, mesmo assim não queremos inviabilizar os projetos aqui apresentados, por isso nos absteremos na votação. Muito obrigada.